Olá, meus amigos. Quanto tempo, né? Mas é que eu estou no final dos meus pagamentos e já estou quase 100%. Então, tenho que repousar um pouco e até foi bom aproveitar essa oportunidade para falar. Muita gente fala bobagem por ignorância. A melhor coisa que seria é calar a boca. Ou fala por ignorância ou fala por malandragem, para querer mostrar que conhece e tomar dinheiro dos outros. Todos nós, todo ser humano, não é dono de nada. Essa essência aqui, esse fluido que gerou, que deu origem a esse corpo aqui do Edgar, não me pertence. O corpo de ninguém pertence à pessoa. Mas isso tem um dono. O dono é que nos empresta este fluido, que gera esse corpo com todos esses elementares e materiais do eletro magnético, do campo universal. Cria esse corpo para que você desenvolva. Desenvolva contra ele, inclusive. Porque nós vamos desenvolver o nosso lado espiritual, não o lado material. No final da vida ele vem te cobrar. Não é de graça, não. Todo mundo paga. O velho pagou. É aquele corpo majestoso que ele tinha. Não paga tanto quanto nós, mas pagou. Pagou como? mal tratado, mal tratado, magrinho, numa cadeira de roda, sem poder se locomover, sendo ofendido, agredido fisicamente como foi. Sofreu no final. É o pagamento. Seu Chico, um amigo nosso, amigo de 80 anos, seu Manoel, também pagou. Eu visitava sempre. O mesmo problema que ele teve, eu tive. Diabetes. Ele foi perdendo os dedinhos do pé, um atrás do outro. Inclusive teve uma passagem até muito interessante com ele. Eu estava presente, eu assisti. Ele estava, não estava assistindo muito bem. Um domingo que nós fomos lá visitá-lo. E levamos ele no Hospital Sousa Guiá. O médico, conhecido, com todo carinho com ele, falou, seu Chico, nós vamos ter que amputar sua perda. Estava ganhando. Se não, só vai ter uns dez dias de vida. Ele olhou para o médico e disse assim, foi você que me deu a perna? Se não foi você, não tem que tirar. E não amputou. Viveu até os cem anos, mas no final pagando, sofrendo numa cama. Então, todos nós pagamos. Mas tem uns B.O.S. aí que são obtidos a saber tudo e não sabem bem nada. Estão destruindo a cultura racional. Ficam falando, ah, fulano está embaixo de pau. Fulano está levando cacete. Fulano fez isso. Fulano fez aquilo. Primeiro, não tem autoridade para julgar ninguém. Não tem. Não tem capacidade para julgar ninguém. Porque não tem. Não tem autoridade para julgar ninguém. Mas fica falando, fulano está em pau, isso aqui está no pau. Infelizmente, essas coisas estão assim, no meio racional. Eu tento contemporizar. Como vou fazer aqui agora. Trazer um tema científico, cultural, que está na obra, que a ciência está querendo resolver e a obra está dando de bodeja. Para contrabalançar esse festival de ignorância dos eleitores. Mas como eu estava dizendo a vocês, eu tive um diabetes. Eu já falei. Falei aqui. Nunca tinha tido. Bobei. Veio a tal da Covid, me balançou. Fiquei uma semana de cama. Em cima dele veio a chikungunya. Em cima dela veio uma outra gripe forte. E eu consegui dibrar essas. Balancei aqui a linha. O diabetes veio e me jogou na cama. Perdi 41 quilos. Já estou me recuperando. Embora eu não possa, segundo o médico, passar dos quilos que eu estou. Então estou. E a diabetes quase me levou. Como eu disse antes, não me levou porque o senhor Manuel não deixou. Eu estava na cama. A minha visão desaparecendo. Eu estava na sala com os amigos que vieram me visitar. Comecei a me sentir mal na sala. Aí saí sem desperceber. Aí fui para o meu quarto. Deitei, a vista começou a fechar. Aí eu vi entrar os quatro. Que vem a manta do dono para levar a matéria. São quatro. Eles vêm, acompanham até a hora do enterro. Eles entraram e ficaram no pé da minha cama. Eu disse para eles, estou indo embora. Já vieram buscar meu corpo. E eu, a vista, quando a vista estava quase fechando, o quarto ficou todo prateado, como uma bola prateada. Igual aquele papel de presente, bula-bolo, sei lá o que. Papel prateado que aí. E, de repente, aquele prateado tomou conta do quarto e no meio de tudo apareceu o Manoel. Acabá-lo. Espada na mão. Dando espadada. E me manteve aqui. Estou aqui mais uma vez. Não foi a primeira. Mais uma vez estou aqui. graças ao meu grande amigo Manoel Jacinto Corrêa. Isso, inclusive, me deu estímulo de fazer esse vídeo hoje. Colocá-lo hoje na internet. No final, vocês vão saber o porquê do dia de hoje. Ok? Então, meus amigos, como eu falei, vamos entrar. eu vou conversar com vocês a respeito de assuntos culturais. Eu vou falar inicialmente sobre o livre-arbítrio. Rapaz, a história de livre-arbítrio está dando o que falar. A maioria acha que livre-arbítrio é fazer o que quer. Não sabe nada. sabe explorar as pessoas, mas mais nada. Então, acha livre-arbítrio que faz o que quer. Não é nada disso. Vamos ver a etimologia da palavra. Livre-arbítrio. Livre- liberdade. Liberdade. É ser dono de si. Livre-arbítrio. Arbítrio é decisão, julgamento. Então, você como dono de si, você tem o poder, a faculdade de julgar aquilo de acordo com o que você acha. isso é que é o livre-arbítrio. Não é fazer qualquer coisa, não. Eu, inclusive, comentei na última vez que Deus não tem livre-arbítrio. E deu o que falar. Está dando o que falar até hoje. Gente, quem achar que Deus tem livre-arbítrio não sabe o que é livre-arbítrio e também não sabe quem é Deus. Livre-arbítrio, como eu falei agora, falar sobre a etimologia da palavra, é uma ação que você toma por si e toma uma decisão sobre alguma coisa. O efeito você não sabe. Ninguém sabe o efeito de um ato praticado por força do livre-arbítrio. Ninguém sabe. E nem existe, sabe por quê? Nem existe esse saber. Porque na hora que você sabe o efeito de um ato, eu vou jogar um peso pela janela. Eu sei o efeito. Posso matar uma pessoa, bater a cabeça, machucar uma pessoa. Então já deixou de ser livre-arbítrio. porque é uma decisão que você já sabe o julgamento. É igual o processo judicial. O juiz vem, o juiz é livre para decidir. Ou seja, exerceu o livre-arbítrio jurídico naquele processo. Ele julga. Se ele julgar contra mim, eu recorro. Chego no tribunal, reforma. qual é o juiz que sabe o resultado de uma sentença dele vai ser confirmado no tribunal? Nenhum juiz pode falar isso. Então, livre-arbítrio, você não tem consciência do resultado, do efeito daquela decisão que você tomou usando o seu domínio de si, a sua liberdade. Observem vocês que no início o racional não fala. Fomos alertados, ignoramos, não atendemos, porque nós tivemos uma vontade. Observe, lê o livro com atenção. A cultura racional nos alerta para vigiá-los, termos cuidado com as nossas vontades. porque o livre-arbítrio do ser humano é dar expansão à vontade, sem saber o que vai acontecer. Porque se souber, não é livre-arbítrio, é um ato. Vou jogar, vou machucar alguém, estou jogando. Já sei o resultado, então, eu tomei um ato criminoso, um ato errado. Mas não é livre-arbítrio. Isso aí é desequilíbrio mental não é livre-arbítrio. Então, se Deus tem livre-arbítrio, o que ele faz, se ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então, qualquer ato divino, ele, Deus, sabe o resultado. Aí, eu estava falando sobre a vontade. Vou voltar. O racional nos alerta por dar expansão à vontade, nós fomos progredir por conta própria. Veja bem, expansão da vontade, isso é que é livre-arbítrio. Você tem uma vontade, você tem que tomar decisão. Arbítrio, decisão. Você tem que tomar uma decisão. Ou satisfaz a vontade, ou reprime a vontade. Não tem outra. nós, no início, demos expansão à vontade. Vamos satisfazer a nossa vontade. Se quebramos, quebramos a cara e estamos aqui até hoje. Então, se Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, ele sabe tudo que ele tem, tudo que ele necessita, porque ele não necessita de nada. Se Deus precisasse de alguma coisa, ele não seria o tudo. Ele não seria o todo. E está lá na primeira lei hermética. Deus é o todo. Deus é a mente. Deus é tudo. Tanto que se Deus precisar de alguma coisa é porque ele não é o todo. Ele deixou de ser o tudo. Deus não precisa de nada. Deus sabe de tudo. Então, Deus não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque ele sabe o amanhã. Então, ele sabe todas as consequências, todos os efeitos de qualquer ato. Até dele. Um ato divinal, Deus já sabe o que vai acontecer. então, a gente que não sabe quem é Deus ainda menospreza Deus. Ainda tira de Deus o poder da onipresença. Ele está no momento do ato e está no problema do resultado. Então, vocês que reclamaram tanto, reclamaram do que eu falei de Deus, reclamaram da linguagem que o meu grupo usa fazendo divulgação da obra, essa linguagem não é nada demais. O que eu não posso é ter estudado muito e chegar aqui e falar que nem o serionatário espiritual lá de Cuiabá. como é que eu vou estudar para a galera e falar igual a besta quadrada? Eu estou me depreciando, não estou dando valor ao meu sacrifício de estudar e estou falando, fazendo bobagem, besteira, ignorância. Então, a linguagem não tem nada a ver com cultura racional, não tem nada a ver com o aprendizado. basta vocês terem como exemplo o seguinte, o homem surgiu a 3 milhões e meio aproximadamente no planeta Terra. Como é que ele era? Doutor? PHD? Mestre? Ele era uma topeira que nem falar, sabia. Sabia nada. O homem começou a aprender por si e através do primeiro método científico dele foi a observação. Ele começou a ver as coisas e observando as coisas ele foi estudando. Então, aquele homem que começou na caverna, até antes da caverna, quando surgiu na Terra, que é o nosso ancestrais, ele não foi na escola, não, não frequentaram faculdade não, mas aprenderam e isso foi passando. Isso vai para os genes, vai passando. Então, hoje, o homem vai à Lua, explora o espaço. Tem uma, tal do G5, que eu acho extraordinário, para mim, é o maior de todos. eu não sei como o processo, pode ser até uma coisa simples, mas para mim, que sou leigo do assunto, o maior de todos eu não canso de falar. Aquele fato do médico cirurgial em Londres operou um bebê na barriga da mãe, a mãe estando em São Paulo. Que tecnologia é essa, meu Deus? Assustadora de tão grandiosa que é. Então, esse homem que faz isso, essa tecnologia de hoje, ela existe graças àqueles primordiais que começaram observando, vendo. aquela bola que nasce ali, surge ali, clareia, ela passa, quando ela morre lá, fica à noite, escuro, ou eu começando a desenvolver o conhecimento da astrologia, olhando os animais, o animal se fere, ele mesmo vai lá, lame, o homem companheiro se feria, ele ia lá, botava uma coisa ou outra. Então, essa grandiosa tecnologia, temos agora o James Webb, um telescópio sideral que está, espacial, que está dando show de descobertas de astros no espaço. Que tecnologia extraordinária. E ainda está com 7% do potencial cerebral desenvolvido. Já faz isso? Imagine os 100. Então, para ter 100, ele tem que ser equilibrado, ele tem que estar imune ao campo eletromagnético. Se ele não estiver imune, ele vai fazer besteira. Pode destruir o mundo. Quem fez a bomba tônica? Foi o Perral, um cientista. A cabeça dele saiu, a bomba tônica. Pegou os conhecimentos de Einstein e montou a bomba tônica. Jogou no Japão, duas delas, matou mais de 300 mil pessoas. Olha o que com a cabeça humana pode fazer. Todos nós temos esse potencial. É só estudar. mas nossos ancestrais nem falar, falar. O racional nos ensina, nos revela na obra o universo de desencanto. Então, meus amigos, essa questão de livre-arbítrio não é... não é... ninguém sabe o resultado de uma... Nós tomamos por livre-arbítrio, usando o nosso poder de pessoal, demos vazão àquela vontade e fomos progredir aonde não podia e ignoramos as advertências. Quebramos a cara, viemos parar aqui. Vem, amigos, eu quero falar para vocês, eu estou procurando aqui as palavras porque eu vi, eu vi na internet o pronunciamento da Luísa Marilac. Eu não vou mais chamar ela de Lolo, não. Embora seja até um termo carinhoso, mas eu gosto de chamar Luísa Marilac porque o nome impõe um certo respeito para a pessoa que merece. tem um nome forte, Luísa Marilac, porque ela é uma pessoa forte, ela é uma grande conhecedora da cultura racional. Eu assisti um vídeo dela em que ela fala sobre o sol e sobre os buracos negros. Olha só. Então, eu vou aproveitar, copiei o pronunciamento dela e vou colocar aqui. Mas antes, eu quero que vocês entendam o seguinte. A grande incógnita da humanidade, a ciência dos homens estudiosos, até do ignorante também, é quem fez o mundo. O mundo que eu falo é o universo. Quem fez o universo? Quem fez o mundo? Quem fez tudo isso? Os astros? Essas plantas? Os pássaros? Quem fez? A obra O Universo e Desencanto me deu uma visão de que Deus não fez isso aqui. Inicialmente, Deus não fez esse mundo. É só você até analisar o mundo. Que mundo é esse? Como eu disse agora, o homem cria uma bomba, mata 300 mil pessoas. Por dinheiro, se mata. Por diferenças, se mata, se destrói. diferenças insignificantes, se a diferença é racial, se mata pela cor da pele. Se a diferença é econômica, se mata pelo dinheiro. se a diferença cultural, se mata por hipóteses, hipóteses. Se a diferença é religiosa, se mata em nome de Deus. Olha que absurdo o que esse homem faz, o que se faz nesse mundo. Deus pode ter criado esta porcaria? Obviamente que não. Quem foi, então? Pelo que eu extraí do livro Universo Desencanto, é um tema muito sério, que merece análise. Eu convido até, como a Luísa Marilá, que a Luísa faz no pronunciamento dela, convido os homens de ciência para pesquisar, examinar esse livro. O problema, o problema é que a grande maioria de leitores faz contra a propaganda. Se for falar com, se alguém for no retiro para conversar com alguém, vai sair de lá pensando que é uma religião. Se for falar com o guru, com aquele Bostanove, com aquele aproveitador das pirâmides que lesou um monte de gente, eles são religiosos, porque eles exercem a religião, usando a cultura racional como religião, como no passado, como há milênios atrás foi feito. Impuseram o cristianismo, fizeram do cristianismo uma força de dominação para tomar dinheiro das pessoas de boa fé. Religião é para isso. Nenhuma religião veio de Deus, veio tudo de baixo para cima. A única religião que veio de cima para baixo foi quando os nossos irmãos que habitam o espaço, os astrais, começaram a fazer contato com a gente. Então foram eles de cima que começaram a fazer contato. Mesmo assim, tem gente que explora. Tem gente aí dizendo que tem guia e que o guia manda fazer trabalho. toma uma grana do trabalho que faz. Isso aí, para mim, é estelionato espiritual. Olha lá, consagrada. Aqueles que recebem tudo lá no na salinha, eles fazem isso. Não tem guia nenhum, é tudo mentira, tudo mistificação. Eu estou falando, Edgar. manda fazer trabalho. Dois mil e tal. Fez? Agora vamos confirmar o trabalho. Mais dois mil e tal. Então essa gente é que está transformando. O livro Universo Desencanto tem coisa de maluco, tem coisa de doido. Se estudar como a Lula estuda, como o Francisco vocares estuda, como muitos estudam, com atenção, interpretando, analisando, mergulhando nas entrelinhas, vai saber de tudo culturalmente. Porque, às vezes, isso acontece comigo toda hora. Livros que eu já li há 40 anos, várias vezes, de repente, eu leio uma frasezinha no meio de um parágrafo com duas, três palavras, me dão uma resposta, me dão um ensinamento extraordinário. Por isso que eu digo, não precisa ter cultura. Eu estudei, estudei muito. O velho me botou para estudar. e eu agradeço até hoje a ele. Aprendi muita coisa. Tenho modéstia a parte. Eu tenho um currículo cultural de peso, mas não precisa nada disso para conhecer cultura racional. Cultura racional pode não ter... Tem que saber pelo menos ler. Lendo, sabendo ler, é só o próprio racional superior dá a dica. Ele... Em duas palavras, ele nos diz como aprender a cultura racional. Ler e reler. Ler e reler. Ler e reler. Agora, há pouco tempo, surgiu uma frase maior. Quanto mais, Você não precisa ter anel, que eu tenho aqui o meu anel de advogado, o senhor Manel me deu junto com a minha mãe. Precisa ter diploma de doutor na parede. A parede do meu escritório é cheia de diploma. Eu nem estou mais ligando para aquilo. Preciso não. Cultura racional é ler e reler com atenção. Sem misticismo, sem falsidade e sem covardia. Porque usar a obra para tomar dinheiro das pessoas, amigas, principalmente amigas, como se vê no Brasil quase todo, é covardia. Mas então, nós estamos falando sobre Deus. Quem criou o mundo? Não foi Deus. O mundo não foi criado por ninguém. Teve o momento inicial. Aquele momento da advertência e que nós entendemos de dar expansão porque ficamos com vontade de progredir. Só. Observe o que o racional fala. não atendemos a advertência, então nos deslocamos. Começamos a perder virtudes, partículas. Isso é energia. Isso é vida. Todos perderam. Essas virtudes perdidas se reuniram num foco de luz. esse foco de luz cresceu, esquentou, virou uma bola de fogo e deu origem ao sol, ou seja, se transformou no sol. Primeira transformação. Primeira não, segunda. A primeira foi quando perdeu as virtudes. Por que a primeira? Porque se você olhar um campo energético, você não identifica nada. é tudo junto, a energia é pura. Então, se chegaram, se vieram racionais individualmente perdendo virtude, é porque eram matéria. Sabiam disso? Eles eram matéria, só que se deslocaram na velocidade da luz ao quadrado, confirmando o que Einstein ensinou, é igual a MC2. energia é a matéria viajando na velocidade da luz ao quadrado. Então, naquele momento, o ser material se transforma, a primeira transformação, em energia e com a velocidade vai perdendo partícula. Energia perde partícula, o corpo material não. Você perde um braço, perde a cabeça, dependendo do que você estiver fazendo. então, aquele sol se transformou, aquela bola de fogo se transformou no sol segundo energia. Esse sol aqueceu a parte da planície que desceu. Aqueceu. Ela começou a sofrer processos seguidos de transformação. se dividiu, uma parte virou, empolou, outra parte queimou, até chegar em água, e a água tem a cinza em água, transformando-se. A cinza penetrou na água, e a água. Big Bang explodiu dois polos de energia oposto, quando se unem, causa o curto circuito e provoca a explosão. Essa explosão se transformou no universo. A parte da planície surgiu o quê? As transformações de quê? Na água, o polo feminino. Da água, o polo masculino. Da terra, o polo feminino. E dali começou. Surgiram as estrelas, surgiu o vegetal, surgiu o mineral. Tudo processo de transformação. Ninguém criou. E nós estamos aqui nos transformando. Veja o homem, de hoje e o neandertal. O homo sapiens e o neandertal. Bota os dois. Ela começa com a cabeça, corpo, tudo é diferente. É o mesmo homem. Foi se transformando. As ideias humanas se transformam. Veja o automóvel de hoje. Veja o automóvel de 1920, a diferença. O avião de 1930, o supersônico de hoje, tudo foi se transformando porque as ideias e a imaginação se transformam. a imaginação, óbvio, parece, muita gente malha a imaginação. Presta atenção nos ensinamentos da cultura racional, minha gente. O racional não critica a imaginação, o racional critica o excesso de imaginação do ser humano. porque sem imaginação o ser humano não faz nada. Tudo que ele constrói de tecnologia, de, sei lá, até de estudo, ele imagina, estuda, passa para o papel. Imaginação é a mola mecha da evolução humana. Agora, o excesso de imaginação, o desequilíbrio da imaginação é super, hiper prejudicial. É o que o racional alerta. O racional fala, o pensamento secou. Está todo mundo aí dizendo que o pensamento acabou, que não existe mais. Sem pensamento ninguém vive. Entendam, pelo amor de Deus, esses ensinamentos. Vocês ficam atormento, que eu só vejo, principalmente naquele guru safado. Eu chamo de safado porque ele está destruindo a obra. E chamo de burro quem segue ele. Ele fala lá o que, até perdi o que eu ia falar desse bosta que eu... O pensamento secou. se secar o pensamento a pessoa não vive. Nem sai do lugar porque não sabe, não tem o comando para dizer vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Vai virar uma estátua, se urinar, morrer de fome, e parada. Isso é quem não tem pensamento. Observe. até um exemplo triste que eu vou dar. Observe, quando tiver filme sobre sanatórios, clínica de pessoas de doença mental, hospital de internar doente mental, como as pessoas são. porque a mente, o pensamento está afetado. Não é porque secou, acabou, não. Afetado. Não está funcionando regularmente. Então, não fale, pare com isso. O pensamento acabou. Porque a imaginação, produto da imaginação, essa diferença que nós temos no mundo, como eu disse antes, mata-se por qualquer coisa, rouba-se por qualquer coisa. Olha o que o Brasil está passando. Olha o que o mundo está preocupado. Quase ninguém comenta. O mundo, não o Brasil só não, está à beira de um colapso econômico. O dinheiro do mundo está desaparecendo. E quem não tem dinheiro não compra nem comida. E quem não come morre. Isso é uma grande preocupação estetual. essa imaginação que levou isso, que imaginou chamada nova ordem social, etc., é que é responsável por isso. Então, o racional sabiamente nos ensina bondosamente a ter cuidado com o que você imagina. Porque você pode criar uma arma poderosa e eliminar muitas pessoas. Eu acho que nenhum de vocês tem essa índole de matar. Embora tenha gente aí que se matar a gente até acende e toma cerveja. Mas isso é brincadeira. Entendeu, meus amigos? Então, eu vou colocar agora o livro, o vídeo que alolou a Luísa Marilac que fala sabiamente sobre o sol e sobre os buracos negros. Depois, eu vou fazer uns comentários sobre o que ela falou que eu adorei. Vamos ouvir a Lu. Olá, pessoal. De volta com vocês. O que me deixa muito feliz para compartilharmos assuntos que creio ser do interesse de todos que estudam a obra O Universo em Desencanto. E até mesmo sem qualquer pretensão, interessa também a comunidade científica de um modo geral, principalmente aos homens de estudos que pesquisam, observam e analisam os movimentos da vida no Universo. Por força de uma polêmica que vem gerando muitos debates, o que até mesmo é salutar, hoje eu quero falar sobre o sol. A polêmica a que me refiro fará com que alguns que falam em dois perguntem que sol. Essa indagação causará muito espanto para outros, por uma razão simples, é que a leitura do livro Universo em Desencanto elucida de uma forma clara e lógica de que estamos falando de dois sóis. Muitos que nunca estiveram em contato com a cultura racional se espantarão, enquanto que os estudantes do livro Universo em Desencanto ficarão até curiosos, pois estes conhecimentos da existência de uma fonte de força e energia que alimenta o universo de vida, faz tudo se movimentar e se transformar, conhecem este poder que faz do seu movimento seu próprio alimento. Portanto, hoje, falaremos desta força que o livro Universo em Desencanto chama de sol e também falaremos da estrela de quinta grandeza que comanda o nosso sistema solar que também é chamada de sol, afirmando e também levantando questões que quero compartilhar com vocês numa forma de reflexão que serão muito bem-vindas todas elas, inclusive dos cientistas que nos deram a honra de analisar a cultura racional com humildade e pensamento direcionado para as grandes descobertas científicas que buscam uma resposta para a origem da vida, do universo, dos seres e das maravilhas das causas e dos efeitos. Hoje também vamos falar sobre um grande enigma, uma grande interrogação que paira sobre as cabeças coroadas da ciência dos famosos buracos negros que estão consumindo horas e horas, dias e dias, de estudos e pesquisas dos astrônomos e astrofísicos. Assim sendo, iniciando nossa explanação e voltando ao sol que, como disse, alimenta o universo de energia que é vida e foi formado pelas energias de uns tantos, que uns tantos seres racionais que se deslocaram do seu mundo de origem e que o livro chama de virtudes e partículas que nada mais são do que energias perdidas ou vidas perdidas dos racionais, que, ao entrar em uma parte da planície existente no mundo original do ser humano, mas que ainda não suportava qualquer progresso, assim como se construíssemos um edifício sem construir primeiro o alicerce. O livro O Universo em Desencanto elucida de uma forma simples e muito clara numa linguagem acessível que os seres racionais que habitavam este mundo ou universo paralelo como queiram, numa clara expansão de sua vontade, entenderam por não respeitar os avisos e orientações superiores, deram início a um progresso numa área que não estava pronta para receber aquele progresso gerando um conflito energético, posto que os racionais e a parte desta planície começaram com o deslocamento causando a perder virtudes ou energia que se reuniram inicialmente num foco de luz que se transformou numa bola de fogo que veio a ser o sol universal. Este sol, como o nome fala, não é uma estrela e sim um sol que tudo aqueceu desde os seres até a parte da planície deslocada, dando início ao progresso que até hoje domina o universo que é a transformação de tudo que no universo existe. Tanto que Deus não criou o universo. Este é produto das transformações originadas pelo aquecimento deste sol que chamo de sol universal por ele se encontrar além do universo, fora do universo. Tanto que para que ele aquecesse o universo não poderia estar sob o universo e sim como estar sobre o universo. Este primeiro passo já nos mostra que a parte da planície que existia no nosso mundo original que ainda não estava pronta para receber o progresso se deslocou. Os racionais que nela estavam perdeu virtudes que é o mesmo que energia e que em obediência ao primeiro atendimento à lei física de que os opostos se atraem e os idênticos se repelem as virtudes de todos os racionais portanto opostas se atraíram e se uniram para formar esta força que por sua vez aqueceu a parte da planície vindo ocorrer o grande fato que a ciência há anos e anos mesmo sem uma base concreta e sólida apresentou como a causa do universo isto é uma explosão que foi cognominada de Big Bang então temos dois produtos das primeiras transformações universais o sol universal e o universo produto de uma explosão este início já nos mostra como o movimento daqueles habitantes que por força da expansão de uma vontade com o exercício do livre arbítrio deram início a um progresso de transformações agora já dentro do universo formado pela parte da planície que se deslocou do mundo original aí sim em decorrência do calor produzido pelo sol universal a parte da planície foi aquecida e deste calor emanam as virtudes as energias daquela parte e que vieram a se transformar entre tantas coisas nas estrelas e entre elas a nossa querida estrela de quinta grandeza o nosso querido sol vê-se pois que estamos diante de dois sóis o originado das virtudes das partículas das energias dos seres racionais e o outro originado pelas virtudes da energia originada da formação das estrelas muitos questionarão alegando que o universo é produto de um átomo ou uma célula que explodiu o Big Bang outros os religiosos dirão que Deus criou o mundo o universo mas são assertivas que não resistem a um questionamento e um estudo mais profundo a começar pelo lado humanístico que nos mostra que um mundo como este em que vivemos não pode ter sido criado por Deus um ser puro limpo e perfeito de poder inimaginável que todos consideram como o pai da humanidade não construiria um mundo desconforme e ruim como este em que a humanidade sofre mais do que vive portanto preambularmente revelamos como formou-se o sol que o livro nos mostra que gira em torno do universo alimentando o universo de calor e energia e no seu próprio giro se alimenta da energia que exala de dentro deste universo consagrando la voie de que nada de que nada nada se cria nada se perde tudo se transforma e que surgiu por força de uma primeira transformação causada por uma ação independente e livre dos seres racionais originados do mundo racional que vem a ser um universo paralelo apenas diferente em termos de poder poder decorrente da pureza e da perfeição mas que não deveriam estar ali naquele lugar pois as transformações fizeram com que estes habitantes viessem a sofrer percas qualitativas de energia que via de consequência estas vidas ou energias perdidas se atraíram e se reuniram formando como disse anteriormente num foco de luz de vida poderosa e que mais tarde se formou no sol do universo ou seja na fonte de energia que tudo alimenta para que as transformações continuem ocorrendo sendo ele que com a força e o seu poder de calor transformou aquela parte do mundo original que o livro universo em desencanto chama de planície racional dando causa a existência de todas as vidas do universo vidas visíveis e invisíveis inclusive este planeta terra que ocupamos e que tudo nele habita mas voltando ao sol que alimenta o universo de energia eu quero abrir um parêntese para falar com todos a seguinte questão no livro universo em desencanto no volume conhecido como amarelão na sua última página o racional superior tece considerações elucidando uma polêmica gerada pelos próprios leitores que confundiam este poderoso sol universal com a nossa querida estrela de quinta grandeza centro do nosso sistema solar que também chamamos de sol e para melhor compreensão e entendimento dos leitores e estudantes prelecionou o racional superior que nos trouxe todas as revelações que formam a coleção dos livros o seguinte verbes e eu vou mostrar para vocês que este livro aqui é o amarelão e é na última página que está escrito eu até passei aqui para o papel porque ele está bem velhinho e está muito fraquinho as letras mas o que está escrito é o seguinte abre aspas a descrição e as considerações feitas no capítulo os movimentos do sol e da lua devem ser compreendidos em termos de universo o sol considerado neste capítulo é o polo energético do universo universo do racional superior a terra é o conjunto de locais onde se encontram os seres vivos a descrição toma por modelo intuitivo elementar o nosso sistema solar com a mecânica dos movimentos aparentes isto é como são observados de referencial invariavelmente vinculado à terra é feita em linguagem acessível a todas as camadas populares e não poderia conhecê-lo de modo diferente de fato a descrição do universo da ciência moderna da teoria de Einstein em termos de linguagem comum é inexequível este universo ele difere diretamente da imagem fornecida pela observação direta é uma variedade quadridimensional em que o tempo se acha vinculado ao espaço pois bem o que o racional superior considerou com esta explicação entendemos que esta estrela de quinta grandeza que é o centro do nosso sistema solar não é o sol universal formado pelas virtudes perdidas dos racionais querendo dizer que ele usou o nosso sistema solar como ponto de referência aparente para facilitar o nosso entendimento nessa nossa visão inalcançável em termos de universo tanto que usou o termo inexequível ou seja inviável irrealizável de se explicar e portanto um universo infinitamente maior que este pontinho pequeno que é a terra neste imenso universo que se criou pelas transformações causadas por esta potente fonte de energia que é o sol o sol universal também chamado de sol central só este que em sua obra universo em desencanto o racional superior afirma e revela que no seu movimento em torno do universo ele alimenta o universo e também no mesmo giro ele extrai o seu alimento deste mesmo universo que é a energia que após sofrer um processo de transformação é expelida pelos buracos negros que e ao mesmo tempo alimenta a vida do próprio sol universal ocorre amigos que quando falamos neste sol universal que gira em torno do universo e neste giro alimenta o universo e também se alimenta da energia que direciona para o universo e a energia que do universo é expelida temos que falar também do grande e atual enigma da ciência que está consumindo astrônomos astrofísicos e são os chamados buracos negros todos sabem que os buracos negros sugam tudo que passar por perto deles uns segundo pesquisa e estudos recentíssimos atingem até a velocidade de 90% da luz contrariando a teoria do grandioso Albert Einstein de que a velocidade da luz seria inatingível e se tudo que passa por eles é sugado é que surge a grande questão para onde vão este tudo que é sugado pelos buracos negros por enquanto os cientistas ainda não sabem para onde vão tudo isto e o que existe depois do universo a origem de todos os seres vivos que nele existem assim como a primeira e seguida e interminável transformação de que se processam ininterruptamente dentro e fora do universo criando e fazendo desaparecer tudo que surge se transforma e some consagrando em toda sua revelação o que nos ensina o livro universo em desencanto bem amigos eu me despeço de todos vocês com alegria e felicidade principalmente por deixar exposto um tema que congrega imensos e quase intermináveis debates para os quais eu congrego os senhores homens de ciência para sem qualquer compromisso fazer um estudo e uma observação mesmo superficial do conteúdo do livro universo em desencanto que é uma fonte inesgotável de sabedoria antes que eu me despeça de vocês quero carinhosamente felicitar meu querido amigo Edgar pelo seu dia especial completando 80 primaveras desejando tudo de bom que a vida possa lhe dar e um oceano de paz e felicidade que a sabedoria seja a tua guia e o amor a sua mais alta inspiração e um grande abraço Edgar e que Deus continue te abençoando protegendo e iluminando e um abraço a todos e até a próxima viram que aula e aí muitos poderão perguntar quando ela disse só formado pelas virtudes porque que as virtudes se uniram por que é o princípio físico consagradíssimo a física nos prova que os homogêneos se reperem os heterogêneos se atraem o que era aquele monte de seres que desceram eles eram homogêneos ou eles eram heterogêneos eles eram heterogêneos eles eram individualizados eles eram seres racionais cada um com o seu e cada um perdeu um tanto de virtudes não foi pesadinho igual os outros cada um um mais ou menos uns um pouquinho mais ou menos então então são virtudes energias vidas diferentes heterogêneas que se atraíram por isso se uniram virou um foco de luz transformou-se numa bola de fogo que se transformou no sol você veja desde o início está a presença da sabedoria da química da física quem estudou eu aprendi isso no segundo grau onde estava estudando física e era péssimo aluno então eu estou tentando até falar numa linguagem mais simples para não ter polêmica essa linguagem o pessoal não entende não entende vai estudar dicionário está aí para agora um pessoal que não sabe que fascículo não é livro não é culpa minha pega o dicionário e vai ver que fascículo não é livro mas estão cometendo um grande erro eu não ouço falar em réplica eu não ouço nem leio nada sobre tréplica eu não vejo nada sobre a obra só vejo sobre histórico por quê? porque o guru precisa vender o histórico dele ele que criou isso mas deixa esse bobalhão para lá então esse princípio físico consagrado que os heterogêneos se atraem e os homogêneos se reperem ocorreu desde o início porque cada racional era diferente era heterogêneo ao outro do lado e perderam quantidade diferente cada um tinha a sua energia então todas as energias todas as virtudes que foram perdidas pelo racional nenhuma era igual a outra então foram se atraindo se fosse igual se repeliam entendeu? então a Lolo peguei essa mania e estou querendo corrigir a Luisa Amarelaque nossa grande estudante ela nos mostrou isso muito bem e depois ela foi além ela 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 nos trouxe para a reflexão um assunto de extrema importância que está ocupando a cabeça dos grandes astrônomos e astrofísicos começou começou com Einstein foi o primeiro a pensar tanto que ele começou a escrever a teoria do todo por quê? porque ele dizia a vida é originada no calor sem calor não tem vida então existe uma fonte que gera e alimenta o universo de calor olha o sol aí e a Lolo mostra maravilhosamente bem que o sol universal o sol formado pelas virtudes pelas energias irracionais não é a estrela de quinta grandeza que é o comando do nosso sistema solar isso o racional explicou foi uma polêmica que teve com o professor Gaspar em Belford Roche não tinha nem o primeiro volume foi no final dos anos 60 o racional veio e escreveu uma mensagem e mandou incluir no final do orilhão mas vocês não leem ali ele mostra que o sol universal não é esse sol da nossa estrela como diz a Lolo nossa querida estrela de quinta grandeza que me queimou que me bronzeou estou bronzeadinho eu fui para a praia eu tenho que repousar reposo na praia junto a fome com a vontade de comer porque eu adoro praia eu nasci numa ilha cercada de água a ilha é cercada de água nasci em Leos na Bahia então meus amigos ela abordou um tema merecedor de grandes reflexões que são os buracos negros que são os buracos negros os buracos negros é uma coisa que surgiu se não me engano dos anos 80 pra cá não sei eu não sou filho não sou astrônio eu sou curioso eu leio uma coisa e os cientistas começaram a estudar e eles viram que o buraco negro é um buraco preto no universo no meio das galáxias e tudo que passa próximo dele é sugado uma força extraordinária seja planeta seja meteoro seja cometa o que passar ali ele suga estrela o que for ele suga e vai pra onde? essa é a grande interrogação que a cultura racional responde olha que beleza e vocês transformando essa biblioteca esse livro é uma biblioteca vocês transformando essa biblioteca numa seita ele suga esses elementos acontece uma coisa o sol como o racional diz o sol universal não é esse sol aí dessa estrela o sol ele gira em torno do universo o racional se refere a terra se refere a mundo mas é o universo tanto que lá na última lição do Leleão ele fala o racional pegou o nosso sistema solar como mero ponto intuitivo então chama o universo de mundo o universo de terra o sol universal de sol então é uma questão você ler interpretar e saber se ele está falando alho ou bugalho então o sol gira em torno do universo quem alimenta o universo de energia o sol o sol alimenta o universo de energia e de calor por isso a vida brota no universo floresce refloresce resplandece dentro do universo porque o sol alimenta mas se o sol alimenta o universo ele vai enfraquecer então ele para não enfraquecer ele tem que se alimentar o racional vem e diz no seu próprio giro o sol se alimenta mas aí ele deixa a brecha para a gente interpretar então acionar o superior com todo respeito esse seu aluno se ele sol alimentar ele vai girando ele vai enfraquecendo ele vai diminuindo ele vai acabar aí ele vem nos dar nos dá como resposta da nossa reflexão e da nossa interpretação o sol se alimenta daquilo que o buraco negro puxa que sai do outro lado e o sol se alimenta então consagra mais um princípio físico nada se cria nada se perde tudo se transforma olha o que a física está quebrando a cabeça o que a astronomia o que os astrofísicos estão quebrando a cabeça para descobrir é o Edgar estúpido ignorante imbecil em física imbecil analfabeto em astronomia estou falando aqui e provo para qualquer astrônomo olha aí aonde que eu aprendi o universo desencanto a Lulu levantou-se maravilhosamente bem então os buracos negros inclusive começaram a ser estudados porque o Einstein quando terminou a teoria geral da relatividade que até eu posso concluir agora vocês devem saber energia é igual a matéria viajando a velocidade da luz então aquele deslocamento dos primeiros foi numa velocidade da luz ao quadrado por isso transformou em energia e perdeu virtude porque a matéria não perde virtude matéria nem virtude é mas digamos que seja a matéria do mundo racional é uma matéria pura limpa e perfeita mas se ela não se deslocar não se movimentar na velocidade da luz ao quadrado ela permanece intacta então aconteceu com a gente olha outra teoria confirmada magistralmente no livro que a Lolo escolhe muito bem então olha só o os buracos negros atrai sofre um processo de é um buraco negro digamos assim passa aqui um planeta passa aqui um cometa atrair de estrela se aproxima é puxar sugar ele sofre aqui dentro do buraco negro um processo de transformação e escapa a saída o sol está girando em torno do universo nesse escape o sol passa e se alimenta confirmo o racional diz o sol se alimenta no seu próprio giro então vejam vocês o o perdi duas vezes uma coisa seríssima que eu queria falar pra vocês ah esse outro lado vocês desculpem mas eu estou eu tomo um remédio que me dá muito sono e ele atrapalha às vezes o meu raciocínio então estou estou empolgado com esse vídeo da Lulô que eu quero falar e acabo pensando e não quero repetir o que ela falou porque o que ela falou está muito bem esclarecido é só estudar interpretar e raciocinar raciocinar que ninguém raciocina pensar em cima do que ela falou então o Einstein que começou a estudar isso então ele começou depois de consagrar a teoria da relatividade ele começou a escrever uma teoria nova que é a teoria do todo teoria do tudo que é essa que eu falei ainda agora toda vida que existe no universo tem uma origem de um calor então existe uma fonte de calor que gera vida que fonte de calor é essa o Einstein nos mostra que é o só responde a Einstein essa 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 teoria do todo o Steve Hawks aquele monumental ser falecido agora há pouco tempo deu continuidade a esse estudo ele faleceu o professor Cacu está dando continuidade a ciência toda dando continuidade aí veio o mais moderno o mais potente telescópio universal astronômico que está aí no espaço James Weber e fotografou um buraco negro e pegou lá no fundo do buraco negro um clarão porque aquele escuro aqui é um clarão porque lá é a saída da energia e é clareado por esse potente sol universal formado pelas virtudes que está gerando em torno do universo cultura cultura racional tem que bater cabeça eu me arrepio eu vibro mas se eu pudesse colocar na cabeça de vocês eu coloquei então as coisas estão começando a aparecer eu aos anos atrás mesmo no início da cultura eu jamais imaginaria que eu veria isso eu vejo isso eu estudo eu reflito eu vejo as coisas se formam não há visão clara como a vista ali e aí meu amigo eu quero que vocês saibam o seguinte se você pega a sua mente coloca ela num processo de reflexão de interpretação de imaginação e de estudo você evolui agora se você pega a sua mente e coloca ela numa posição totalmente oposta ao que ela se propõe você se degenera você quer uma prova eu publiquei tiraram mas eu republikei não tenho medo de nada eu só tenho medo de ter medo não tenho medo de nada respeito tudo mas não vem de pode ter 10 metros de altura eu saio na porrada apanho apanho mas encaro não tenho medo de nada quer debater vamos debater então não adianta eu publiquei tiraram eu republikei sobre o suicídio de uma moça de Brasília que frequentando essa linha ela disse que perdeu a personalidade pelo que falava para ela colocava na cabeça isso é um crime isso é coisa de polícia fizeram uma lavagem cerebral na moça nociva que a moça perdeu a identidade confessou para um leitor de primeiro time como eu falei agora a cara Luisa Marilac esse amigo Marcelo é leitor de primeiro time a moça confessou eu perdi minha identidade nessa linha não sei mais quem eu sou sabe o que ela fez ela subiu numa torre em Brasília e se matou pulou lá de cima suicidou deixou dois filhos deixou uma mãe olha aí olha o que que essa salinha está fazendo de quem é a culpa a culpa é do leitor está com o livro na mão vai para a salinha eu vou dizer para vocês o porquê dessa salinha vocês não sabem e mentem para vocês dizem que é para isso para dar passe para ajeitar a vida é mentira é uma coisa tão lógica que não aprende quem não quer é o seguinte o velho o racional acabou a missão dele ditou o último volume o vigésimo primeiro volume da obra em Belfor Hoje quando o velho terminou de editar o último volume da obra que é o 21 não é facílio estou falando livro a obra são os livros fez até um quadro colocou na parede com os 21 livros e tirou uma foto do lado todo de branco impecável como ele sempre andava então ele anunciou o fim da obra então estudem rei relê são os 21 como um reforço dá uma lidinha no orelhão no seu orelhão no fininho embora fininho é grandiosíssimo dá uma lidazinha nas obras-primas as obras-primas já tinha 21 eles não sabem nem contar porque não sabem nada eles contam mil livros esquecem e contam 4 volumes da obra-prima o seu orelhão já tinha recebido 21 volumes aqui houve um problema ele morava na Serra do Mateus e a polícia tacou fogo nos livros seu Chico meteu a mão na na fogueira e salvou esses 4 volumes que todo mundo tem cópia mas eram 21 então tem que contar então dá mais de mil isso foi uma mente uma mente tacanha que tinha no retiro que criou esse negócio de mil livros isso é pior contra a propaganda nem na França que o francês anda com o livro no bolso esse livro esse modelo esse tamanho livro de bolso foi o francês que criou em qualquer lugar que se for a França em qualquer transporte o cara está sentado lembra o cara anda na rua tu olha o bolso tá lá no bolso no país só um livro nem o leitor que é super nem o francês que é super leitor aceita o uma obra de mil livros o vocês teram uma ideia Paris só em Paris capital da França que é menor do que o estado do Rio de Janeiro tem 5 mil livrarias só em Paris no Brasil do Iapoque ao Chuí Brasil inteiro tem 500 livrarias então vê a diferença de nível cultural e vê a diferença de nível de leitor nem o francês vai aceitar uma obra de mil livros então é a maior contra-propaganda mas a prepotência a arrogância que tinha naquela varanda fez com que propagasse ó o pai escreveu mil livros o pai é o maior que todo mundo o pai tava arrasando tava fazendo contra-propaganda do livro do velho leia o dicionário vocês vão ver o fascículo não é livro o próprio livro faz a obra é 21 depois virão o fascículo e tal mas isso é óbvio se o por exemplo deixa eu ver aqui um exemplo o professor Ives Gandra um dos maiores juristas do Brasil ele é mestre de direito constitucional então constituição saiu ele escreveu vários fascículos vários livros várias doutrinas sobre a constituição o livro é a constituição o que ele escreveu ou é doutrina ou é fascículo ou é adendo então o velho sabia que uma obra como essa eu estou escrevendo dois fascículos dois posso fazer isso não estou infligindo eu posso pegar um livro ler aquele livro e ver esse livro é maravilhoso mas tem muita coisa aqui que muita gente não vai entender muita gente não vai perceber muita gente não vai querer saber não sabe o que é então eu vou escrever um livro explicando esclarecendo alguém sabe o que é o dor arquidorférico alguém sabe o que é harmonia e pior ainda corrija errado tiraram harmonia e botaram harmonia quando a palavra correta é harmonia o que é harmonia união dos hormônios o velho fala sempre em tudo que ele dá o exemplo ele fala a união do que é então fica esse pessoal meu livro é o pai escreveu meu livro isso foi a pior coisa que fizeram aí vem os espertas longe muda você pega o primeiro volume que o guru vende não tem atenção porque porque atenção recomenda que todo mundo leia em sua casa que não tem que frequentar lugar nenhum ele tirou aquilo o pessoal ia pra lá dar dinheiro a ele mas isso é problema de vocês que eu não sei eu acho ele um canalhão acho ele um charlatão um bandido um estesonatário espiritual agora acho o povo que segue ele um bando de idiotas ignorantes cegos percebe com o livro daquele então o velho quando terminou o exército primeiro volume ele procedeu como qualquer faculdade como qualquer escola quem estudou sabe o guru não sabe porque nunca estudou quem estudou sabe você frequenta o ano todo faz aquelas provas mensais no final você faz uma prova final para com a média das provas mensais saber se você foi aprovado ou não se você aprendeu ou não fazer uma matéria foi o que o velho fez o velho pegou todo mundo tinha livro eu participei primeira coisa que ele fez chegou pegou um guru por lá e falou você vai escrever sobre isso você vai escrever sobre isso sabe para quê para editar o primeiro volume da réplica o que eu escrevi não serviu ele não gostou deve ter jogado fora não sei o que eu vou fora mas os outros que tinham conteúdo bem escrito ele lapidou melhorou e editou o primeiro não foi não porque eu participei inclusive isso é que é facílio então o pessoal não estava entendendo nada aí o velho fez outra prova abriu essa linha você sabe o que ele queria que ninguém fosse ficasse ali quando a maior tristeza que eu vi o velho eu vi duas grandes tristezas do céu a outra foi essa que eu vou falar para vocês a grande tristeza do velho era ele estar sentado na cadeira dele vendo uma fila lá da salinha até o a cantina principalmente dia de festa e o pessoal colhia o embaixo do braço indo lá falar com aquela gente fazia fila na porta da varanda para ganhar entidade o velho não queria que ninguém fosse e ele terminou com a salinha mas os malandros continuaram sem explorar e os bobalhões com o livro na mão segue-se fazendo é o nível da cultura nacional e por isso faz a cabeça das pessoas assim como essa moça se suicidou deve ter alguém no ofício é pode ter certeza mas meus amigos vamos vamos dar continuidade ao nosso papo que o nosso tempo está acabando eu começo a falar 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 e não para mais então essa questão do buraco negro é muito importante mas tem um assunto um tema muito mais importante ainda que é a questão do espaço-tempo eu venho falando nós precisamos dominar o espaço quando dominar aliás precisamos dominar o tempo quando dominar o tempo nós estaremos além do espaço o que é espaço-tempo? o espaço-tempo é o local onde acontece a história onde acontece o fato e o tempo é o momento em que aconteceu aquele fato isso tudo está nos arquivos está nos astros então o homem está quebrando a cabeça estudando para descobrir como dobrar o espaço-tempo pelo seguinte porque aqui é uma ponta aqui é outra digamos de uma galáxia de uma determinada distância as distâncias no universo são descomunais milhões bilhões de quilômetros quem é que vai? as trevas mais próximas tirando o sol as trevas mais próximas o homem leva 80 anos 80 anos para chegar lá porque tem essa distância então se o homem dominar o espaço-tempo o que é que vai acontecer? ele vai dobrar a distância aí o que é que acontece? fica mais próximo então ao invés de ele levar 80 anos leva 8 dias isso é uma coisa extraordinária que está sendo estudado entendeu? que está sendo estudado porque o espaço-tempo é um sistema de coordenadas utilizado como base para o estudo das relatividades porque lá o outro aqui então é uma coisa extraordinária que o desenvolvimento a cultura racional tem meios de desenvolver eu já percebi estou me aprofundando mais nesse aprofundamento para ter mais domínio sobre esse sistema do espaço-tempo eu descobri duas que eu também estou estudando duas 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 dois temas extraordinários que da imprensa um de milhares e milhares de anos que estava aí e a gente olhava e não percebia que as bolhas de dobra a bolha de dobra ela estuda a relatividade geral relatividade de Einstein porque ela dobra o espaço e o tempo porque ela dobra o espaço a bolha nós assistimos nós estamos cansados de ver isso todo mundo já viu eu pergunto antes de dizer vocês não já viram fotografia de santo fotografia de santo tem duas rodas em volta da cabeça ou em volta do corpo do santo aquilo eram os antigos que já estudavam essa bolha essa bolha ela tem os dois lados então ela se comprime e quando ela solta o objeto o objeto viaja acima da velocidade da luz então a velocidade da luz já está começando a ser dominada é noventa e tantos bilhões por quilômetro por segundo para ter uma ideia mas na hora que você dobra o tempo o espaço fica pequeno então não se gasta tantos bilhões de quilômetros a Lolo no pronunciamento dela ela fala que os cientistas fotografaram um não sei se foi o James Weber um buraco negro girando a noventa por cento da velocidade da luz isso até quebra um pouco um pronunciamento de Einstein que Einstein dizia que a velocidade da luz era inalcançável para o homem olha aí ela sendo alcançada e o outro tema é o buraco de minhoca buraco de minhoca o buraco de minhoca analisa a viagem no tempo da direção não sei se você se lembra há pouco tempo um meteoro que estava vindo com possibilidade de se chocar na terra e a NASA lançou um 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 foguete com as vivas nucleares para acertar e explodir e desviar ele lá no espaço sideral então os cientistas falaram nós examinamos realmente ele tem possibilidade de passar por dentro do buraco de minhoca e se ele passar nesse buraco de minhoca ele vem direto à terra então vamos lançar lançaram acertaram lá porque um balançozinho a um bilhão de quilômetros ele faz assim aqui um minuto aqui é um um centímetro daqui é um bilhão bilhões de quilômetros então desviou o meteoro da terra tem outro tema importantíssimo que tem no livro eu não vou falar agora porque ainda não estudei mais ainda não ainda não me aprofundei mais entendeu então meus amigos eu vou outra coisa que também é importantíssima é o registro arcaxicos vocês nem sabem o que é isso meu Deus mas fica com essa essa religiosidade fica o cara fazendo pirâmide financeira para tirar dinheiro do pessoal lá em São Paulo o outro vendendo recado do senhor Manel vocês não sabem o que está acontecendo por aí então eu vou dizer uma coisa para vocês eu vou vou parar e como eu disse no início eu fiz esse pronunciamento hoje para mim muito importante porque eu vou encerrar ele com a música essa música é eu tenho uma relação muito grande com ela com o senhor Manel até eu vou contar um fato para vocês que eu já contei mas ninguém liga eu não sou contra ninguém chamar o senhor Manel de pai porque ele acaba sendo um pai realmente eu sou contra a conotação religiosa que dão parece chamo ele como se estivesse tratando um pai de santo eu já vi ele dar bronca uma barra veio na barra a gente conversando lá o cara chegou assim pai Manel ele olhou e disse assim eu sou teu pai deu um esforro no cara o cara saiu todo sem graça será que ele falava para mim eu estava lá na barra com ele alguém chegar na hora de se despedir pai estou indo embora ele deixava a pessoa aí falar está vendo o apelido que você botou pegou sabe por que eu vou contar para você eu conheci o velho garoto garoto meu pai morreu eu tinha dois meses de nascido quer dizer não sei o cara eu quando conheci o velho ele começou a me tratar como um filho ele me botava de castigo fiquei dois anos tendo que chegar nove horas da noite em casa não podia passar só quando saia da casa dele um ano e meio sem poder dirigir automóvel um ano sem poder tomar nenhuma bebida alcoólica nem cerveja levei bolo na mão uma vez ele disse para mim estava lá em Belfor Rocha sabe que eu copiava até os livros do gravador ele virou de CCD ah estou morrendo de vontade de tomar uma cereja preta falei dá uma paradinha aí vê se tu acha uma cerveja preta de Belfor Rocha aí eu fui rodei Belfor Rocha já estava quase no lote 15 aí achei numa birosca lá uma garrafa Black Prince eu vim embora tão feliz cara com aquela garrafa ó achei a garrafa satisfazer a vontade do velho cheguei estava lá conversando com uma pessoa fiquei esperando quando a pessoa foi embora achou foi aqui obrigado meu filho não sei o que senta aí eu sentei ele botou uma garrafa na vida aí me contou a história da cerveja preta daqui a pouco o senhor tinha umas transformações interessantes ele ficou com os olhos verdes e a cabeça dele começava a mexer mexer só aqui o cucuru onde está a coroa mexendo assim de sério pegou a garrafa dá sua mão eu dei a mão porra eu tomei meia dúzia de bolo dele forte pra caramba calcula pancada como era de uma garrafa cheia fiquei com a mão assim ó e ele saiu reclamando saiu reclamando eu sei depois me chamou pra almoçar vamos almoçar eu olhei aquela garrafa eu nem queria ir mas a dona ela falou não vamos não deixa a gente bater mais não e tal então ele me castigou me botou pra estudar eu conheci ele era garoto só tinha o primeiro ano primário não passava pra segunda série botou pra estudar eu cheguei onde cheguei então ele me tratou como um filho e eu o tratava como um pai então num dia dos pais que já adulto e tal levei pra ele em Belforra ainda um ramo de flores chega lá dele e nós tínhamos a tradição de sempre levar flores quando conseguia uma graça conseguir alguma coisa algum bem e eu levei aquelas flores pra ele o que é que houve ele falou não meu velho é que hoje hoje é dia dos pais e eu não tive pai mas o senhor foi um pai pra mim ele vem cascudo ele pegava na minha orelha ele torcia eu tinha que eu virar camalhó a ver ele jogou uma cadeira eu que se não fosse um bom goleiro pra esformar a cadeira me pegava porque eu era um garoto intragável levado e perigoso eu estava caminhando pra marginalidade eu com 15 anos eu tomava conta de dois render room vocês sabem o que é isso? é a palavra francesa que é casa de encontros casa de mulheres eu tomava conta de duas e tomava conta de duas casas de jogo carteado no Rio de Janeiro com revólver na cintura com 15 anos analfabeto pra onde eu ia? marginalidade então ele foi um pai acepção da palavra então eu falei pra ele eu trouxe isso hoje é dia dos pais então eu quero homenagear o senhor porque o senhor foi meu pai o senhor é meu pai alguém ouviu e aí espalhou esse negócio chamando ele de pai eu não sou contra não eu chamo ele de eu aprendi até com ele de chamar ele de meu velho e velho era um apelido carinhoso que se dava ao pai na minha geração o pessoal chamava os pais ô meu velho ô minha velha com carinho era a mesma coisa que chamava o meu pai então eu não sou contra eu sou contra é a religiosidade que faz que ele não gostava e homenagem ao meu aniversário que é hoje porque ele isso é uma outra história pessoal que os filhos homens da minha mãe todos morreram oito morreram todos e quando ela estava me esperando no dia dois de abril ele apareceu lá em casa e falou com ela esse que está aí na sua barriga é o filho homem que você quer e nasce daqui a pouco não vá à missa porque ele vai nascer na hora da missa e ditou pra ela uma oração isso em Leos na Bahia e eu nasci um parto difícil quase morre eu e minha mãe só não morreu porque estava amparado aí por cima e depois anos depois quando eu conheci o meu Forroso eu fiquei no dia que eu conheci ele me segurando a casa dele eu fiquei morando lá 15 dias durante esses 15 dias ele mandou chamar minha mãe minha mãe foi lá com meu cunhado e ele falou olha a partir de hoje quem vai acordar dele sou eu minha mãe ficou assim ó o senhor não era falando ela assim não falava nada no final ela falou assim graças a Deus o senhor que é homem ele vai obedecer ela depois chegou meu filho esse moço foi lá em casa anunciou que você ia nascer meu pai e essa música eu ofereço a ele hoje agradecendo por ter nascido um abraço meu bem pai pode ser que daqui algum tempo haja tempo pra gente ser mais muito mais que dois grandes amigos pai e filho talvez pai pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses vinte ou trinta longos anos em busca de paz pai pode crer eu tô bem e eu vou indo tô tentando vivendo e pedindo com loucura pra você renascer pai eu não faço questão de ser tudo só não quero e não vou ficar nudo pra falar de amor pra você pai senta aqui que o jantar tá na mesa fala um pouco tua voz tá tão presa nos ensina esse jogo da vida onde a vida só paga pra ver pai me perdoa essa insegurança é que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos teus braços você fez segredo nos teus passos você foi mas eu 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 pai eu cresci e não houve outro jeito quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar pai 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 você foi meu herói meu bandido hoje é mais muito mais que um amigo nem você nem ninguém tá sozinho você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz quem caminha certo acaba certo quem caminha certo dá tudo certo e vocês todos vão ter uma melhor esse ano todos melhor a grande pode vai até a próxima